As pessoas com mais de 50 anos fazem parte do grupo populacional que mais cresce no Brasil e nos países desenvolvidos. Mas apesar do número crescente de iniciativas em diversidade e inclusão nas empresas, ainda há preconceito no mercado de trabalho com esses trabalhadores mais experientes. O nosso especialista em gestão e negócios, Antônio Batista, vai explicar pra gente agora como as empresas podem quebrar essas barreiras. Antônio, muito bem-vindo mais uma vez ao Live CNN. Boa tarde. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde, Marcela. Daniel, prazer estar com vocês. Ainda falta oportunidade para os mais experientes, por mais curioso que isso possa parecer, né? Exatamente, Daniel. A população brasileira envelhece cada vez mais rápido. Isso é um fato. A taxa de natalidade cai, a expectativa de vida sobe, é uma boa notícia. Mas o mercado de trabalho não está fazendo a inclusão das pessoas mais maduras no mesmo ritmo. É muito comum vermos o etarismo, que é a discriminação contra pessoas ou grupos baseados na idade. Os mais velhos, frequentemente, eles são considerados menos competentes e capazes que os mais jovens, né? Eles poderiam ser mais valorizados, sua sabedoria e experiência. Mas, certamente, Daniel, você deve se lembrar do filme Um Senhor Estagiário, de 2015, com Robert De Niro, um filme muito famoso. É um dos principais aprendizados desse filme que as gerações têm muito a aprender uma com as outras, né? A chefe dele no filme é uma personagem interpretada pela Annie Hathaway. Ela se mostra reticente com a presença de um estagiário de 70 anos, mas ela logo percebe que a experiência dele poderia trazer conselhos úteis, né? O personagem do De Niro, ele traz características típicas de pessoas com mais de 50. Calma, centramento, organização, paciência, visão sistêmica, habilidades interrelacionais, né? E ele, por sua vez, aprende a usar as redes sociais, se divertir mais, preencher um vazio daquilo que ele sentia na vida. Pois é. Os estudos estão mostrando que os profissionais mais maduros são mais fiéis à empresa, mais comprometidos com o trabalho, têm mais equilíbrio emocional se comparado aos mais jovens. Mas, por outro lado, também, eles mostram que os profissionais têm menos, os mais maduros têm menos propensão à criatividade e mais dificuldade de adaptação às novas tecnologias. Eu assisti esse filme, o Estagiário, você assistiu? Também, maravilhoso. Muito bom, né? É muito importante, aliás, é muito simbólico, né? Se você for imaginar que uma pessoa é bem mais velha, começa a trabalhar num ambiente ali em que a dona é muito jovem, né? E consegue ver ali um apoio, alguém que possa ajudar ela a construir aquilo de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Isso se chama experiência, né? Não tem salário que pague, né? Agora, como que as empresas podem valorizar mais esses profissionais, né? Tanto do ponto de vista de contratá-los para a empresa e também da remuneração? Então, Marcelo, novos formatos de trabalho estão surgindo e oferecendo oportunidades que combinam com o momento de vida desses profissionais mais experientes. Projetos temporários, entregas pontuais, participação em squads, as empresas podem absorver as pessoas mais experientes. Algumas empresas estão estruturando isso na forma de mentorias, né? Os funcionários mais experientes aconselham os mais jovens sobre perspectivas institucionais, maturidade social, relações comerciais, né? Tem muitas formas, né? A empresa pode, por exemplo, não rotular as pessoas, né? Combater o preconceito. Segundo, podem retirar o filtro de faixa etária nos processos seletivos, focar mais nas competências técnicas e comportamentais. Três, criar vagas afirmativas, né? Tornar explícito o desejo de contratar profissionais mais maduros. E, por último, investir em treinamento no desenvolvimento contínuo. E o funcionário mais maduro tem que manter uma curiosidade ativa e alimentar o desejo de continuar aprendendo e se atualizando, especialmente sobre ferramentas digitais. Antônio, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui no Live CNN. Muito obrigado, uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.